O estádio Rei Pelé, o árbitro apita o fim do jogo no Rei Pelé. Um para o CRB, um também para o Boa Esporte. Um ponto para cada equipe, você revê os gols. Olha o Chico bateu ali o escanteio. E o Adalberto fez o gol de cabeça, 1 a 0 para o CRB. Logo no começo do jogo, o CRB abriu, o placar dava sinais de que poderia conseguir um bom resultado, conseguir a vitória. Mas no final do primeiro tempo, o Flávio Aventura cometeu a falha. E aí o Paulinho foi esperto, dominou, fez a finta e bateu cruzado sem chance para o Bruno. Empatando o jogo e definindo o placar com esse 1 a 1 no estádio Rei Pelé. Os jogadores ficam ali batendo papo. O pessoal vai se reunir no centro do gramado. Os jogadores do CRB e também do Boa Esporte. Todos vão sair juntos daqui a pouco. Já é uma praxe aqui em Maceió, principalmente em jogos do CRB. E naturalmente o torcedor do Galo, da Pajussara, muito triste. Porque o time deixou de ganhar um jogo e que poderia ter conseguido somar os 3 pontos. Torres. Olha, mas complicou a vida do CRB. Ele agora fica no... Pode entrar até na zona de rebaixamento. É um momento crítico. Ele tinha 2 jogos em casa para fazer 6 pontos. Fez apenas 2 pontos. E no contra o Ronaldo que ele terminou, ficando atrás do placar e quase perto da partida. E hoje abriu o placar numa falha do seu zagueiro. Tomou o gol e empate. Teve todo o segundo tempo para tentar fazer o gol. Mas o time realmente está muito desarrumado. Muito sem padrão de jogo. Dá nisso. Chutão para lá, chutão para cá. Não resolve. O CRB está entrando em uma situação crítica dentro do campeonato. Perfeito aí o Antônio Torres. E agora você, Douglas. Aí com os jogadores do CRB e também do Boa Esporte. Madson, os jogadores estão saindo agora. Vou tentar conversar com o João Paulo. O João Paulo que estava naquele lance polêmico. João Paulo, foi pênalti ou não foi aquele lance ali? Com certeza foi pênalti. O cara me empurrou por trás. Eu ia dominar a bola. O juiz não deu, mas... Infelizmente tentamos até o final. E não conseguimos a vitória que era importantíssima. Agora é trabalhar porque temos que ganhar de qualquer jeito. Obrigado, João Paulo. Está aí o João Paulo, Nátia. Vamos rever o lance aí do João Paulo? Olha só. Ele subiu e houve ali a carga do Juan. O próprio João Paulo disse que foi pênalti. O Torres também concordou. Acha que foi pênalti também. Para mim foi pênalti. Clarice, foi um erro de arbitragem. Foi esse. Agora o Douglas com o pessoal do Boa Esporte. Você, Douglas? Eu estou aqui com o Tassiano. Tassiano voltando para Minas Gerais com esse pontinho importante aí na bagagem. É, feliz pelo resultado, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui contra o CRB. A gente tem um vacilo. Eles fizeram o gol. A gente foi feliz. E no final da primeira etapa a gente conseguiu fazer o gol. Agora é descansar, concentrar para no próximo jogo em casa a gente fazer o nosso papel. Ok. Muito obrigado, Tassiano. Márcio, é com você agora. Valeu então, Tassiano. Conversando com o repórter Douglas França. Antes, o bate-papo do Douglas com o jogador João Paulo Penha. E vamos então à classificação após esse jogo aqui no estádio Rei Pelé e Maceió. Olha, o Internacional lidera com 58 pontos. O Ceará vem em segundo com 55. O América Mineiro tem 55. É o terceiro. O Paraná Clube em quarto com 52 pontos. Depois, na sequência, em quinto lugar, vem o Vila Nova com 50. O sexto é o Oeste, 48 pontos. Juventude em sétimo lugar com 45. Londrina é o oitavo com 43. Em nono lugar aparece o Cris Silva com 42 pontos. O Boa Esporte com esse ponto ganho hoje foi a 39 pontos. É o décimo colocado, portanto, a equipe do Boa Esporte. Na décima primeira posição vai aparecendo o Goiás com 38 pontos. Em décimo segundo, o Brasil de Pelotas, 38. Aí muita gente com 38 pontos. O Paysandu em décimo terceiro, 38. O Guarani passou o CRB. Agora tem 38 pontos. O CRB é o décimo quinto colocado. Caiu mais uma posição com 38 pontos. O Figueirense está em décimo sexto, o primeiro fora da zona de rebaixamento com 36 pontos. O Luverdez, agora na zona de rebaixamento, décimo sétimo colocado com 35 pontos. O Santa Cruz, décimo oitavo, 30. Décimo nono, o Náutico, que perdeu hoje em casa 27 pontos. O ABC, que venceu, é o último colocado com 25 pontos. Portanto, essa é a classificação geral da Série B. E lembrando que amanhã teremos mais seis jogos. Criciúma Internacional, Vila Nova e Oeste, Brasil de Pelotas e Santa Cruz, Londrina e Paysandu, América Mineiro e Paraná, Luverdense e Goiás. Hoje, Guarani 2x0 no Juventude e ABC 2x1 no Náutico. Bola rolando para Ceará e Figueirense. Portanto, amanhã tem muito mais para você pela Série B. Muito obrigado, Antônio Torres, nos comentários ao meu lado. Comigo também, o nosso Douglas Franza, nas reportagens. Muito obrigado a nossa equipe técnica e de coordenação. E a você pelo carinho da sua companhia. Você em todo o Brasil, curtindo o Premier Futebol Clube. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.